Eu vou falar pra você agora um dos custos mais legais que tem pra quem vem aqui pra Portugal. Que são os custos de viagem. Se você tá morando em Portugal, dependendo de onde você estiver, você tem acesso primeiro a toda a Europa de carro, de comboio, de ônibus e etc. Sem contar com o avião, que daqui a pouco eu vou falar especificamente sobre ele. Pra quem mora aqui no norte de Portugal, por exemplo, pra ir pra Vigo, Salamanca, é muito fácil e rápido de carro. Eu daqui, eu pra ir pra Vigo, levo uma hora, uma hora e pouco. E em algumas regiões da Espanha é muito fácil o acesso. Pra quem gosta de viajar mais tempo de carro, daqui até Madrid, por exemplo, leva-se seis horas de carro. Isso pode ser feito de uma vez só, ou também pode ir parando, é uma viagem bastante legal. E também, a partir de Madrid, você pode ir a Barcelona e outros locais. Tem gente que sai daqui, vai pra França, pro litoral da França, vai até pra Paris, e pra toda a Europa, dependendo de como você vai organizar a sua viagem de carro. Qual o grande problema em relação a essas viagens de carro? São os pedágios que, dependendo de quais as rotas que você for usar, vai ser um custo bastante elevado. Por exemplo, se eu sair aqui do norte de Portugal e quiser ir até o Algarve ou ao sul da Espanha, eu vou gastar mais de 100 euros só em pedágios. Isso é uma questão. Você tem como evitar os pedágios? Tem, tem como evitar, evitando as autoestradas que são pedagiadas e indo pelas nacionais. Só que daí você vai deixar de pagar o pedágio e vai acabar gastando mais combustível. Se sua intenção é viajar, passear e conhecer novos locais, vale a pena ir pelas nacionais porque elas passam pelas cidades. As autoestradas, elas se passam ao lado das cidades e você nem vê que passou por alguma cidade. Então, tem essa questão do tempo, do custo, de como que você quer fazer em relação a usar o carro como meio de transporte aqui. Tem gente que gosta bastante, tem gente que não gosta tanto. Opções com ônibus são bastante boas também, até porque aqui tem o sistema do Flexbus, que é um sistema de baixo custo de passagens, que se você tiver disponibilidade de tempo, você pode conseguir algumas promoções muito boas e viajar com um custo muito baixo. Existem algumas promoções inacreditáveis, como sair do Porto para ir para Barcelona por 5 euros ou por 10 euros. Então, para quem gosta de viajar de ônibus e tem essa disponibilidade, é legal também. Já quando você pensa nos trens, você também consegue passagens mais baratas se você conseguir se organizar e comprar antecipadamente. Se você comprar mais próximo do dia ou tiver que ir em uma data específica, normalmente os preços são mais altos. Mesma coisa acontece com os aviões, né, pessoal? Tem aqui duas empresas que trabalham muito aqui em Portugal, que são a Rainier e a EasyJet, que tem voos para muitos destinos aqui dentro da Europa. Os preços normais, eles não são caros, mas não são assim tão atrativos para quem quer viajar. Por exemplo, uma viagem para a Alemanha e de volta a Berlim, o preço normal custa 150, 200 euros por pessoa. Mas, às vezes, tem algumas promoções incríveis. Por exemplo, eu vou com a Júlia agora no final do ano para Paris e eu vou pagar 98 euros e de volta eu e a Júlia. Eu vou passar 10 dias lá. Nós já viajamos para onde, por enquanto, nesse um ano e meio que nós estamos aqui em Portugal. Eu levei a Denise e a Júlia para Londres, para London. A Júlia eu não conhecia ainda. Depois eu e a Denise fomos para Madrid, fomos para Barcelona e agora eu vou levar a Júlia até França, até Paris. E eu e a Júlia já fomos até para a Coreia, Coreia do Sul, que a viagem se tornou muito mais barata e muito mais curta a partir aqui da Europa. Se você fosse sair do Brasil para ir até a Coreia do Sul, você ia levar praticamente quase o duplo do tempo que você levou aqui. E, normalmente, também mais do que o duplo do preço. Então, para quem quer viajar e quem quer explorar, os custos para quem quer viajar aqui não são tão altos. Um grande problema que está acontecendo são os valores das diárias, que, dependendo do local e da época do ano, estão se tornando cada vez mais altas. Por exemplo, em Paris, eu comprei a passagem a 98 euros e vou pagar 300 euros de estadia nos dias que eu vou ficar lá. Isso que eu vou ficar um pouquinho mais afastado, vou utilizar o transporte público. Se eu quisesse ficar mais perto, mais no centro de Paris, mais ou menos o triplo do que eu estou pagando hoje. Correto? Então, tem a questão da facilidade do transporte, mas também tem a questão das estadias que estão um pouco mais caras. Mas, nada que você não consiga dar conta. Se você tem condições de se adaptar e, talvez, ficar em locais mais baratos, é uma grande vantagem. Até porque, quando eu estou viajando, eu não penso muito no local onde eu vou me hospedar. Tendo uma boa cama, um bom chuveiro ou uma climatização boa, para mim está ótimo, porque o grande objetivo é conhecer o local onde a gente está visitando. Certo? Então, esse foi mais um tópico que eu acho que é um dos principais em relação a custos. O quanto você vai deixar de gastar podendo viajar a partir de Portugal, se você fosse fazer isso tudo a partir do Brasil. Pense a quantidade de horas, a quantidade de dinheiro que você vai economizar. Ok, pessoal? Valeu? Então, até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.